O Planeta! Mais uma vez tá começando o melhor programa de todo o Brasil! E quem tá sentindo a energia do planeta que grite agora! Então preste atenção porque a loura mais linda do mundo tá chegando! E vamos zoar porque o planeta vai começar! O planeta Xuxa O-o-o-o-o-o Chuxa O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! O sorredido, só o que vem do coração faz sentido E quem foi que disse, que não é uma vida inteligente? E na terra Oh, planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Yeah, oh, oh Planeta Xuxa Oh, oh, oh Xuxa Yeah, oh, oh Conta comigo Eternamente A gente vai ser amigo Numa corrente Gente que é gente Só faz o bem Não faz guerra Planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Yeah, oh, oh Xuxa Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Di, 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 di Di, 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 di Di, 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 di Oi, gente!